Esse é o MF Silva, o L defensive momento Presta atenção que eu digo, a mina que você come, ela tem coronavírus Mano, escuta o que eu te falo, presta atenção que eu digo A mina que você come, ela tem coronavírus Mano, tu é retardado, ela tu já assumiu Tem toda trinta enfiada e na primeiro pau caiu Mano, escuta o que eu te falo, presta atenção que eu digo A mina que você come, ela tem coronavírus Mano, escuta o que eu te falo, presta atenção que eu digo A mina que você come, ela tem coronavírus Coronavírus, ela tem coronavírus Caralho Coronavírus, ela tem coronavírus Mano, tu é retardado, ela tu já assumiu Tem toda trinta enfiada e na primeiro pau caiu Coronavírus, ela tem coronavírus Caralho Coronavírus, ela tem coronavírus Ah, visualiza, vai M.F. Silva Tá a cara do sucesso Obrigado.